Música Estamos de volta com o programa na mira, eu quero agradecer a sua audiência e você que me assiste pelo canal 10.1 E também pelo Facebook, é o programa que é Porrado de Alciência, ó, de Alcione, é? Porrado de Alcione Porrado de audiência, vem pra cá comigo Rui Mendes, tá tudo certo? Tudo tranquilo? Olha só, minha gente, você é um trabalhador, você sai de casa 5 horas da manhã pra ir pra sua empresa Sai 5 horas da tarde, né? E pra voltar pra casa... Não, pra voltar pra casa não, meu diretor Ainda vai pra faculdade, é? Porque o camarada hoje em dia não quer viver ali no... A população hoje do Amazonas não é uma população satisfeita, é uma população que toda vez quer crescer Então sai do trabalho, vai pra faculdade, né? Sai 10 e 10 da noite Agora imagina, ou até 11 horas às vezes, né? Aí vai pra Parado de Ônibus, já preocupado com medo de ser assaltado Aí olha no relógio, toda hora, meu Deus, será que eu vou ser assaltado? Aí passa o último micro-ônibus, que o micro-ônibus, eu sei porque eu andava de micro-ônibus O último micro-ônibus passa as 10 horas da noite, né? Aí sai 9 e meia, né? Sai 9 e meia, pede o professor pra sair cedo da faculdade Pega o micro-ônibus Você tá cansado Fadigado Né? Tá doido pra chegar em casa, tomar um banho e dormir Agora imagine você, no meio do caminho do seu trajeto Sobem camaradas armados pra assaltar você Essa é a realidade de muitos, muitos amazonenses, né? Muitos manauaras, vamos dizer assim, porque micro-ônibus eu creio que só tem aqui em Manaus Tá certo? Essa é a realidade de muitos manauaras Né? Minha gente É uma coisa que não dá mais pra entender E nem pra aceitar É por isso que quando o caboclo, né? Não tá armado Quando descobre que o caboclo tá com uma arma de brinquedo Ele é esfolado até a alma Pela população Porque ninguém aguenta mais Só que isso, assalto ao micro-ônibus Aconteceu ontem aqui em Manaus Você vai assistir agora na tela do Namira Uma desconfiança que tinha fundamento É uma intuição, né? E eu fico sempre alerta, graças a Deus Que essa coisa que dentro de mim eu senti E fiz esse gesto E eles foram de excelência mesmo, por isso eles foram de excelência de fazer essa abordagem Era por volta das 5h50 da tarde desta quinta-feira Quando os criminosos embarcaram no executivo ali na Praça da Matriz Eles sentaram naqueles dois últimos assentos ali O que despertou a atenção dos demais passageiros Inclusive um deles, quando desceu do coletivo Chegou a alertar o motorista Que ao ver uma guarnição do batalhão de trânsito se aproximando Fez sinal E foi aí que foi realizada a abordagem dentro do veículo A guarnição percebeu O motorista assinando para a viatura Daí a guarnição fechou De imediato o ônibus E entraram dentro do micro-õnibus E se depararam com os dois indivíduos Que estavam dentro do micro-õnibus Alessio Marinho Alves, de 30 anos E Sidney dos Santos Silva, de 20 Foram presos em flagrante Com este revólver calibre 38 Com três munições intactas A dupla foi autuada por porte legal de arma de fogo Rapaz, nem para deixar algemado E a polícia esquecer de colocar no carro Hein? Nem será? Nem para a polícia dizer Ah, eu algemei Putz, mas esqueci de colocar no carro Para você ver o que a população ia fazer com esses camaradas Porque na hora que chega a polícia Na hora que estão na cela Na hora que o advogadinho vai chegar lá Para defender os vagabundos Eles Eu nem fiz, eu nem tive a intenção É porque estava sem dinheiro em casa Estava sem comida É coitadinho É coitadinho É uma história que dá para você contar Fazer uma reportagem sensacional Mas quando estão com uma arma na mão Quando tem a população de bem Que batalha todos os dias para ter as suas coisas Os vagabundos Engrosa o caldo É, enrosa o caldo Porque a gente Não podemos aceitar a realidade que Manaus vive Não podemos aceitar a realidade que a nossa capital vive Não podemos Está certo? Não dá para a gente olhar e simplesmente fingir Ah não, não é comigo Enquanto não chegou comigo Por mim está tranquilo Não Você não pode aceitar essa situação que a nossa Manaus está vivendo De todos os dias terem assalto no nosso transporte público Todos os dias ter roubo a comércios Todos os dias ter furto na sua casa Isso é inaceitável Está certo? E esse não foi o único caso em transporte público Ontem à tarde na Avenida Torquato Tapajós O coletivo da linha 560 Que é o coletivo que mais bate recorde de assalto Foi novamente assaltado Durante a ação Dois bandidos Durante a ação dos bandidos na verdade Duas pessoas ficaram feridas por arma de fogo Mãe E filho O repórter Tarsísio Lime traz mais detalhes sobre esse assunto Aqui na tela do Namira O crime aconteceu por volta de 9h30 da manhã desta quinta-feira Na Avenida Torquato Tapajós Sentido Bairro Centro Seis homens invadiram o coletivo E levaram os pertences das vítimas que estavam na hora Dois desses homens estavam armados com armas caseiras E dispararam diversas vezes no momento da fuga Um desses tiros atingiu de raspão O ombro de Marta Vanessa Uma adolescência de 33 anos e de uma criança Filha de Marta Elas foram levadas para o hospital Delfina Aziz E não correm risco de morte O crime foi registrado aqui no 26º Distrito Integrado de Polícia E transferido para o 17º DIP É o DIP que cuida desses crimes Assaltos a coletivos Agora a polícia segue atrás dos criminosos Lime deixa eu dizer uma coisa pra você Felizmente Felizmente Mãe e Filho não correm perigo Felizmente Sorte desses vagabundos Sorte desses vagabundos Porque se tivessem morrido E a população soubesse que ia denunciar Ia encher de porrada Ia encher de porrada Só que não foi só isso O Vanderlei Modesto Homem de sapato azul Também correu para acompanhar essa situação E viu de perto a ação da polícia Que estava atrás desses vagabundos Coloca aqui na tela Meu caro amigo Luiz E amigo telespectador do programa Na Mira Os bandidos estão muito audaciosos em Manaus O ônibus da linha 560 Foi assaltado Por volta de 10 horas da manhã Da última quinta-feira Quatro bandidos Entraram no ônibus Renderam os passageiros O motorista, o cobrador E ainda atiraram numa criança Quando A polícia que já estava passando no local Tentou prender os bandidos Eles empregaram fuga nessa mata aqui Que dá acesso ao passarinho Os policiais da Ronda Assistivo Cândido Mariano O pessoal também Da vigésima sexta Ficou E está empenhado Os policiais estão empenhados aqui Para capturar esses bandidos Pessoas nocivas à sociedade Que atiraram numa criança E aqui está a polícia Fazendo patrulhamento na área Vasculhando Para ver se encontra Esses bandidos que estão aqui dentro da mata Essa mata Ela dá acesso a Torquato Tapajós Até o passarinho Os policiais fortemente armados Os bandidos também estão armados E pode acontecer troca de tiro A informação que nós temos da polícia militar É que a imprensa fique até aqui Porque os bandidos estão fortemente armados A gente percebe aqui Uma, duas, três, quatro, cinco, seis São seis viaturas Fazendo patrulhamento na área Fazendo o cerco Para ver se captura Esses quatro elementos Que atiraram Nessa criança Que já está hospitalizada No Delfina Ziz Como é que está a situação aí? A gente vai tentar agora Dar o cerco Pelo fundo agora Tudo tranquilo aí Vamos ver se a gente consegue capturar Os bandidos estão muito audaciosos em Manaus Os bandidos estão muito audaciosos em Manaus Audaciosos Ainda Ainda, né? Ainda Ainda Estão armados Se desafiar a polícia Aí a polícia tem que agir Tem que agir, né? Tem que agir, né? Com certeza Olha só, gente O pessoal ali, olha Quem passa aqui As pessoas que moram aqui nas proximidades Todas assustadas Com a ação dos bandidos Bandido é bandido Tem que ser enterrado E impede cabeça pra baixo Quando cavar Sai no inferno Tá com pena? Leva um pra ti Leva um bandido pra tua casa Tem gente Ah não Porque a polícia Tá sendo muito malvada Malvado É quem atira na cabeça de uma criança Que tá aí dentro do mato aí Tomara que a onça coma As imagens são de chão O contato de Bandelê Modesto O homem deu sapato azul Para o programa na mira Assim o vento atirar Se pei Obrigado Bandelê Modesto Quero aqui parabenizar Que eu esqueci ontem De parabenizar meu amigo Bandelê Modesto Que enterou mais uma primavera Em sua vida Né? Você já percebe que o homem Já tá de cabelo branco Né? Só o sapato que é azul Mas o cabelo já é branco Já tá envelhecendo camarada Que Deus possa iluminar sua vida Meu amigo e da sua família Tá certo? Deixa eu dizer uma coisa pra você Nós vamos lançar um desafio Eu Eu estarei no 560 Segunda-feira Acompanhando o trajeto Das famílias de bem Dos estudantes Eu estarei acompanhando o trajeto No 560 Segunda-feira Pra mostrar pra você A realidade Dos passageiros Que utilizam Essa rota Do 560 É a rota que mais tem assalto Né? É uma das rotas Por ser aqueles ônibus sanfonados Que muitas das vezes quebra Né? E você percebe Que a noite Essa área aqui A noite Essa área aqui É totalmente escura O que facilita A ação Dos criminosos Né? Que muitas das vezes Já ameaçado O motorista Será que não vai parar? Para E o vagabundo desce Entra na mata E aí meu amigo Já era Não recupera mais nada Meu povo Tá certo? Vem pra cá comigo baixinho Porque tem um whatsapp Coloca aqui na tela Meu diretor Bom dia Luiz Aqui no Beco Raquel No bar do Nenezinho No Petrópolis Tem um lanche Mas lá É uma boca de fumo Ele vende Pra sustentar Duas filhas Que ele tem Rapaz Duas filhas Que ele tem De que meu diretor? Me ajuda aí De vez? Ah Em vez de ir fazer Outra coisa Fica arriscando A vida da família dele Não quero me identificar Não precisa Essas informações aqui Meu diretor Você separa Que a gente vai passar Pra Rocam Pra Força Tática Pra eles darem uma olhadinha Ou então pra tomar Uma gelada lá nesse bar Pra ver se não tem Alguma coisa estranha também Tá certo? Vem pra cá pra mim Segunda-feira Nós estaremos no 560 Segunda-feira Vem pra cá Deixa eu dizer uma coisa pra você Quero mandar um abraço Pro povo que tá me assistindo Pelo Facebook Tá certo? A gente precisa mostrar Porque é uma galera Muito boa Felicia Menezes Tá dizendo Que o melhor programa De Manaus Quero mandar um abraço Pro Marcelo Bezerra Que tá assistindo o programa Junto com a sua mãe A dona Estelita Grande abraço Pro povo de Maracapuru também Olha aí Tem também a Lia Leão Cheguei Todo dia ela diz Cheguei Um grande abraço Lia Leão pra você Olha aí O Alisson Costa Acompanho vocês Daqui de Belém do Pará Meu povo Um grande abraço Pra Belém do Pará Terra do açaí Meu povo Tem também a Suzy Maia Assisto todos os dias O programa Parabéns Luiz Obrigado minha gente Luiz Babosa Adriana Alves Jovanil Sutois Meu povo É muita gente Tem a Candida Nascimento Todos os dias Tá ligado aqui no programa também Vem comigo Tem muita matéria ainda Não acabou Tá certo? Tem até 11 horas Um motorista de aplicativo Foi morto a facadas Ontem à noite Na zona norte da capital Um homem pode ter sido Vítima de uma emboscada Já que foi atraído Ao local Por uma mulher Meu Deus do céu Coloca aqui na tela O corpo no chão É de mais um motorista De aplicativo Assassinado em Manaus Jairo Rodrigues Lavaredo Coser De 46 anos Foi morto Com golpes de faca Na Travessa 12 No Conjunto Mutirão Bairro Novo Aleixo Região norte da capital O motorista de aplicativo Foi atraído Até esta rua Que é sem saída Ele estava na companhia De uma mulher Não identificada Quando ele chegou aqui Na rua Ele foi surpreendido Por três criminosos Que estavam com facas Eles golpearam Esse motorista Pelo menos 14 vezes Os ferimentos foram Nas costas, pescoço E cabeça da vítima Segundo a perícia criminal Jairo teria ainda lutado Com os bandidos Que o mataram Nenhum pertence dele Foi levado Depois do crime Os assassinos fugiram A pé pelos becos Da comunidade Ninguém na rua Quis comentar o caso Que vai ser investigado Pela delegacia Especializada em homicídios E sequestros Como é que comenta Com medo de morrer Como é que comenta Com medo de represálios Hoje Manaus está assim Bandido ameaça Facção rival Mas ameaça principalmente As pessoas de bem Que não podem nem pedir socorro Com medo de morrer Na mão de bandido Toda semana Meu amigo Toda semana A gente tem até que fazer Uma matéria Meu diretor Mostrando isso aí Porque praticamente Toda semana O motorista de aplicativo Ou é assaltado Ou é morto Aqui em Manaus Alguma coisa Tem que ser feita Porque a sua camarada Está virando Motorista de aplicativo É porque ele está Precisando de dinheiro Está precisando de dinheiro Antigamente era taxista Hoje é motorista de aplicativo E é claro Nesse meio tempo aí Nunca deixa de ser também Motorista e cobrador Do transporte público Que situação Vem pra cá baixinho Que tem o WhatsApp aqui Coloca na tela meu diretor Bom dia Gostaria de fazer uma denúncia É aqui na rua Parentes Beco São Beco São Rapaz Beco Parentes né Beco Rua Parentes Beco São bairro não Meu diretor está se confundindo também né É lá no bairro do Aleixo O tráfico de drogas está demais É que tem uma casa Perto do Igarapé Perto da igreja Santa de Virgem Que faz o comércio De venda de drogas É uma casa de madeira O apelido do homem Que vende as drogas É o Bonito É o Bonito ser feio É o nome do cara Rapaz Olha Que situação Por favor Divulguem essa denúncia Pois tem Toque de recolher Minha gente Aí Buraco é mais embaixo Vamos recolher aí meu diretor Essa denúncia também Vamos repassar pro pessoal da ROCAM E pro pessoal da Força Tática Todas as denúncias de hoje Nós vamos repassar Pra ver se eles podem ajudar Essa população de bem Tá certo? Aí você pensa o seguinte Paxim Acabou o assalto? Não acabou não Vou pra Capurrimentes Pra chamar mais uma matéria Motoristas e cobradores de ônibus Sofrem em novo assalto Sim meu povo Wanderlei Modesto Foi lá e acompanhou tudo certinho Pra você na tela do Namira 31 de outubro De 2019 Dia do meu aniversário E eu trabalhando Presta atenção no serviço Isso prova que eu Sou um bom profissional Mas quem sou eu Pra falar de mim mesmo Eu sou no primeiro distrito Que era de polícia Sabe onde fica? Aqui na Duque de Caxias Bairro Praça 14 O delegado É o doutor Rafael Guevara Que não dá refresco Pra bandido E aqui gente hoje Brincadeira não Olha parece que vai ter festa A situação não tá fácil Tem vários casos aqui Entre eles O caso De um motorista Com a cobradora Que foram vítimas de assalto Bandido entrou no ônibus E rendeu todo mundo E ainda ameaçou E ainda ameaçou Qual é teu nome? Rayane Rayane Diz uma coisa Como é que é passar Por uma cena dessa? É trágico né? É trágico Passa por cada coisa Hoje de manhã Teve assalto no 560 O cara meteu Tirou a tijolha E agora não deu Qual a toalhinha? Tava no 608 608 né? É a primeira vez que tu tá assaltado? Não É a nona vez É a nona vez? É Como é que foi esse caso? O camarada chegou? Eu acredito que ele entrou No terminal 2 Deu a volta no centro E antes de entrar de novo No terminal 2 Ele anunciou o assalto Tava com o que? Estava com uma 38 38? É E aí anunciou o assalto Anunciou o assalto Levou a renda Levou o celular dos passageiros E pronto Como é que ele chega Desesperado? Perdeu, perdeu Como é que é? É Uns já chegam Uns bem na calma Já só apontando Assim Sem alarmar Sem nada Já vai metendo o assalto Ou tem uns que já vem desesperado Já E vocês vão agora Claro que ele tem a tarde Todinha pra registrar boletim De ocorrer Isso Não dá não Ainda vou registrar Não dá nem almoçou direito Não Era a primeira viagem ainda Primeira viagem? E não levou quase nada Não levou, né Acho que menos de 30 reais Ele levou Ele lucrou Ele lucrou mais com os passageiros Que o celular Mas só o susto De ver aquela arma Apontando na minha cabeça E o que você pensa? Só das minhas filhas Presta atenção Vagabundo Você que gosta de assaltar ônibus Gosta de intimidar passageiros O dia tu vai encontrar um doido Que vai meter um tiro na tua cara E vai espocar a tua cabeça Porque Pra mim um bandido Tem que ser enterrado Em pé de cabeça pra baixo Quando ele cavar Sai no inferno Essa história Que morreram 10, 15, 16, 17, 18, 20 Eu quero que morra Tudo quanto é bandido Porque se um policial Pega um tiro Na notícia Na imprensa não Mas quando um bandido Pega tiro Pelo amor de Deus Aí todo mundo divulga É Situação difícil E os ônibus Sendo assaltados de manhã De tarde, de noite, de madrugada As imagens Tinha o reportagem De Vanderlei Modesto O homem do sapato azul Para o programa Na mira Ah se meu dedo atira Pé Obrigado Vanderlei Modesto É inaceitável Meu povo É inaceitável O que está acontecendo Com os nossos motoristas E cobradores de ônibus O perigo que está virando Trabalhar nessa área Os camaradas Já não recebem bem É um choro Para pagar Os nossos funcionários Do transporte público E os camaradas Já correm risco de vida Todos os dias Todos os dias Você viu aí A moça falou Que já é o nono assalto Que ela sofre Na linha de ônibus Imagina todos os dias Você que é assaltado Você é motorista Você que é cobrador Ou até mesmo Você que é assaltado Na rua Para você voltar A praticar Tudo que você fazia novamente A insegurança que é Não dá para aceitar Meu povo Infelizmente não dá para aceitar E olha só Eu vou trazer para você A atualização do caso Das 17 mortes Que aconteceram Lá na zona sul Da cidade Na madrugada Da última quarta-feira Mas calma Que é no próximo bloco Já já eu volto Não sai daí não